Book 2 52 No hipermercado Vamos a um hipermercado? Eu tenho de fazer compras. Eu quero comprar muitas coisas. Onde é que estão os artigos de escritório? Onde é que estão os artigos de escritório? Eu preciso de envelopes e papel de carta. Eu preciso de canetas e de canetas de feltro. Onde é que estão os móveis? Eu preciso de um armário e de uma cómoda. Eu preciso de uma secretária e de uma estante. Onde é que estão os brinquedos? Onde é que estão os brinquedos? Eu preciso de uma boneca e de um urso de peluche. Eu preciso de uma bola e de um jogo de xadrez. Onde é que estão as ferramentas? Eu preciso de um martelo e de um alicate. Eu preciso de uma broca e de uma chave de fendas. Onde é que está a bijuteria? Eu preciso de um colar e de uma pulseira. Eu preciso de um colar e de uma pulseira. Eu preciso de um anel e de uns brincos. Eu preciso de um anel e de uns brincos.